Acabou Agora dessa vez é pra valer, vou te deixar Adeus, eu sei que vai doer, mas eu tô indo embora Arruma as minhas malas, vou caindo fora Quero minha vida longe de você Meu coração vai te esquecer Adeus, eu sei que vai estar em outra trajetória Mas vai bater saudade, abra as plantas fora E não vai te amar pra o seu tom de atriz Quero outra que me passa Acabou, já decidi estou indo embora Por favor, não venha com essa mesma história De dizer que ainda me ama, que vamos casar Agora dessa vez é pra valer, vou te deixar Adeus, eu sei que vai doer, mas eu tô indo embora Arruma as minhas malas, vou caindo fora Quero minha vida longe de você Meu coração vai te esquecer Adeus, eu sei que vai estar em outra trajetória Mas vai bater saudade lá pra tantas horas E não adianta o seu tom de atriz Quero outra que me faça feliz Adeus, eu sei que vai estar em outra trajetória Acabou Adeus, eu sei que vai estar em outra trajetória Adeus, eu sei que vai estar em outra trajetória